Passado as festas de final de ano, Natal, Ano Novo, presentes, mas quando chega essa época do ano, normalmente, algum presente às vezes dá algum problema, não serve, o brinquedo quebrou, não funcionou, o que fazia nessas horas? Pode trocar, não pode, a loja deve trocar? Sobre isso, nós vamos conversar com a Kelly Dutra, que é a coordenadora do PROCON aqui de Campo Moral. Kelly, às vezes acontece de dar algum probleminha, um brinquedo, um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, pifou, não está funcionando, quais são os direitos do consumidor em fazer esse tipo de reclamação? Bem, primeiramente, o consumidor deve procurar o estabelecimento que comprou para verificar se o próprio estabelecimento deu um prazo para que ele efetuasse a troca. Algumas empresas estabelecem um prazo de sete dias para estar fazendo essa troca. Lembrando que esse prazo é a empresa que estabelece, ela não é obrigada a dar esse prazo. Se o produto, então, apresentou algum problema, o consumidor deverá, então, encaminhar este produto para assistência técnica, devendo, então, a assistência técnica permanecer com este produto no prazo máximo de até 30 dias. Passados esses 30 dias, o consumidor passa a ter o direito de ter o dinheiro dele de volta ou outro produto das mesmas características disponível para ele, então. Caso, então, ocorra todas essas situações, o consumidor deve procurar, então, o estabelecimento comercial. Chegando no estabelecimento, for negado qualquer um deste atendimento que eu falei, ele pode estar vindo ao PROCON, munido, então, da nota fiscal, da sua documentação pessoal e também de um comprovante de residência para que, daí, então, nós possamos entrar em contato com a fabricante e também com o estabelecimento que vendeu este produto para que o consumidor aí não perca o seu direito de ter o produto novo em pleno uso. Caso, aquele consumidor que, às vezes, recebe uma cobrança indevida através de boleto ou de ligações, alguma coisa, muitas vezes ele não tem esse produto ou não foi instalado esse produto na casa dele ou na empresa dele, ele também deve fazer essa reclamação direto no PROCON ou também deve procurar aí a empresa que faz esse tipo de trabalho? Primeiramente, o consumidor deve tentar solucionar o seu problema, seja ele qual for, diretamente com a empresa que foi contratada ou que não foi, né, contratada, de repente, nem solicitou esse serviço, enfim. Mas, caso ele não consiga ou não tenha tido êxito, né, junto a este estabelecimento, ele pode estar vindo ao PROCON, aí sim procurar o PROCON, para que daí nós possamos, então, entrar em contato com a empresa e formalizar a reclamação, protocolar a reclamação, enfim, até mesmo aí marcar uma audiência para que o caso do consumidor seja resolvido sem que ele tenha prejuízo.